O novinha safadinha, o novinha safadinha Hoje eu vou te comer sem camisinha O novinha safadinha, o novinha safadinha Vou te tacar um herdeiro pra te deixar famosinha O novinha safadinha, empina a bundinha Eu vou comer gostoso, a sua buceta gostosinha Hoje eu vou te comer sem camisinha O novinha safadinha, o novinha safadinha Vou te tacar um herdeiro pra te deixar famosinha Aê, é o DJ Rau, porra! Aê, DJ Rau, tá tocando mais que adolescente no banheiro? Porra! O novinha safadinha, o novinha safadinha Hoje eu vou te comer sem camisinha O novinha safadinha, o novinha safadinha Vou te tacar um herdeiro pra te deixar famosinha O novinha safadinha, empina a bundinha Eu vou comer gostoso, a sua buceta gostosinha Hoje eu vou te comer sem camisinha O novinha safadinha, o novinha safadinha Vou te tacar um herdeiro pra te deixar famosinha Aê, é o DJ Rau, porra! Aê, DJ Rau, tá tocando mais que adolescente no banheiro? Porra! Aê, DJ Rau, tá tocando mais que adolescente no banheiro? Porra! Aê, DJ Rau, tá tocando mais que adolescente no banheiro? Porra!